Muito boa noite a todos. Meu nome é Fábio Osterman e essa noite terei o prazer de mediar a conversa entre dois gigantes intelectuais do Rio Grande do Sul, que, por motivos que provavelmente saberemos ao longo desses próximos minutos, resolveram adentrar a arena política. Temos aqui o Marcel Van Raten e o Vambert de Lourenço. O Marcel é candidato a deputado estadual pelo PP e o Vambert candidato a deputado federal pelo PSD. Gostaria de começar, então, com uma breve apresentação de cada um dos nossos participantes, para que depois a gente passe, efetivamente, para a parte de perguntas e comentários sobre a conjuntura. Vambert, quem és tu e o que te trouxe à política? Ou o que te leva à política? O Vambert caiu. Então começa pela apresentação, pela minha apresentação. Marcel, então te apresenta aí para nós. Vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo esse hangout. Meu nome é Marcel Van Raten. Eu sou cientista político. Estou falando do município de Dois Irmãos, que é onde eu resido. E fui vereador no município de Dois Irmãos. Eleito aos 18 anos de idade. Comecei bastante jovem a minha trajetória na política. Eu fui candidato a deputado estadual em 2006, fui candidato a deputado estadual em 2010, sou candidato a deputado estadual agora, em 2014, na última eleição, foram 14.068 votos. Foi uma votação bastante grande. E a minha entrada na política, a participação na política, se dá principalmente porque eu estou preocupado com os rumos que o Brasil vem tomando. Não é algo de hoje, não é uma preocupação de hoje. O título desse hangout, ele não é à toa. Nós vemos um governo que segue, tanto no Rio Grande do Sul, como principalmente em Brasília, justamente por ter mais poder, segue um rumo que não é o que eu desejo para o meu país. O Brasil é um país que tem enorme potencial, todos nós sabemos disso, mas nós estamos seguindo justamente o caminho inverso, aquele que foi seguido pelas nações desenvolvidas. É por isso que acredito que pessoas que têm essa consciência precisam participar da política e por isso sou candidato a deputado estadual nessas eleições. Fala. Obrigado, Marcel. Blambert, estamos bem estabelecidos? Sim, eu acho que eu estou no ar. Perfeito. Muito bem, posso me apresentar então? Deve. Bom, eu sou o Vamberetti de Lourenço, eu fui candidato a prefeito de Porto Alegre na última eleição. E eu sou professor de ciência política, filosofia política, com mestrado e doutorado em filosofia do direito. Eu fui um dos fundadores da escola de governo, eu presidi a FDRH, eu fui do Conselho Estadual de Educação também. E o que me trouxe para a política, Fábio, foram as mesmas preocupações que impulsionaram o Marcel. Uma preocupação muito grande com os rumos que o Brasil estava tomando. Aliás, há 15 anos atrás, a gente denunciava o movimento totalitário que inspirava o Partido dos Trabalhadores e a tragédia que poderia ser o governo do PT no Brasil. Acontece que, infelizmente, eu estava certo. E essas motivações de lutar pela liberdade, lutar pela democracia e lutar também por um governo de verdade me fizeram entrar na política. Aliás, os meus alunos têm uma grande participação nisso, porque diziam, professor, o senhor está dizendo que os outros têm o que fazer, mas está na hora do senhor colocar a mão na massa também. Então, não só uma grande indignação, uma grande preocupação, mas também uma vontade, um chamado do meu coração em prestar esse serviço ao bem comum. Foi isso que me impulsionou a entrar na política. Eu, um cidadão comum, professor, advogado, também não posso lavar as mãos e ficar em casa e deixar o meu país ser destruído. Deixar a civilização ocidental ser destruída aqui no nosso Brasil. Se me permite já entrar num tema, o discurso vergonhoso da presidente da ONU, flertando com aqueles fascínoras, assassinos, criminosos, terroristas e genocidas lá do Estado Islâmico. Então, não dá para ficar quieto. Eu preciso estar no Congresso Nacional para denunciar essa postura vergonhosa que o governo brasileiro toma há mais de 10 anos. E é um prazer estar com vocês e obrigado pela audiência de quem está aí assistindo o nosso Hangout. Aliás, é o meu primeiro Hangout, viu, Fábio? Estou aprendendo a fazer isso. Primeiro de muito, com certeza. Isso aí. Eu vou complementar um pouco, Fábio, se me permite, o que o professor disse agora também. Uma das minhas motivações também para entrar na política foi justamente ter encontrado em textos, em artigos de pessoas que perceberam ainda há mais tempo tudo o que está acontecendo no Brasil. Uma luz, assim, uma indicação. Porque eu não podia, da mesma forma como o professor disse, ficar quieto vendo a destruição moral, destruição institucional que o PT veio causando no nosso país. Dois autores que eu sempre gosto de citar e que eu já lia antes de ser candidato a qualquer cargo público são o professor Olavo de Carvalho e o Percival Pugina, que é aqui do Rio Grande do Sul. E que me fizeram ver desde muito cedo que as coisas não estavam seguindo um caminho bom. E é realmente vergonhoso o que a gente vê hoje no nosso Brasil. E a gente não pode ficar de braços cruzados. A omissão já nos custou muito caro, como sociedade, e não há de custar ainda mais. Nós precisamos reagir a isso que nós dois, tenho certeza, estamos fazendo nesse momento. Bom, o Brasil é um país com uma democracia relativamente recente. Elegemos nosso primeiro presidente diretamente somente em 1989. O presidente Collor, que hoje se encontra dividindo palanques com a presidente candidata Dilma. Mas, desde então, a gente teve uma certa alternância no poder. Exceto esses últimos 12 anos em que tivemos o mesmo partido, o PT no poder. Vocês veem alguma possibilidade de a oposição realmente conseguir tirar o PT do poder nessas próximas eleições? Do dia 5 de outubro e depois do dia 26 de outubro? O que vocês imaginam? Vocês acham que a oposição, especificamente Aécio Neves e Marina Silva, vocês acham que a oposição está no caminho certo no momento? Eu tenho convicção que a Dilma vai perder a eleição, Fábio. Tenho convicção profunda. A sociedade brasileira cansou do PT, cansou da demagogia, cansou do totalitarismo do PT, cansou da falta de apreço que o PT tem às liberdades, cansou do nojo que o PT tem pela democracia, pela diversidade, pelo pluralismo de ideias. Não sei se o Marcel viu hoje no Facebook, quando nós divulgávamos esse hangout, já começou o patrulhamento da esquerda nos insultando e sem respeitar o nosso direito de manifestação. Quer dizer, eles podem se manifestar no insulto, na desqualificação, na ofensa, porque eles não têm argumento. Eles só têm a violência moral. Aliás, o totalitarismo, se a gente pode filosofar um pouquinho aqui, o totalitarismo é antipolítico, viu, Marcel? Tu queres um cientista político? Totalitarismo é antipolítico por quê? Porque a política pressupõe o diálogo. E com todo respeito ao Churchill, com todo respeito e admiração, eu discordo dele de uma frase quando ele diz assim, olha, a guerra é a política por outros meios. A guerra e a violência, eu acho, no meu entender, é exatamente o fracasso da política e da diplomacia. O PT não sabe fazer política. O PT é um partido totalitário e o totalitarismo é antipolítico, porque é contra o diálogo, é a favor da hegemonia, do pensamento único e da violência moral no modelo fascista, de destruir reputações, de insultar, e não ter nenhum argumento válido que não seja baseado na mentira, na propaganda e na covardia. Então, nós estamos aqui para defender a nossa liberdade, defender a nossa democracia, e eu tenho convicção que o Marcel, o homem que tem essa formação extraordinária, é um homem que eu admiro demais, não é de hoje, já assisti várias conferências e palestras no Marcel, nós precisamos do homem como o Marcel Van Hatten na Assembleia, porque aqui é o foco, meus amigos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente exporta muita coisa boa, mas exporta muita coisa ruim também. E o pior do PT do Brasil está no Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos de uma representação consistente na Assembleia que se oponha a esse partido antidemocrático que quer destruir a democracia brasileira. É importante, Fábio, eu sigo na mesma linha que o Vambert, dizendo que, já respondendo a tua pergunta, que eu também tenho essa convicção de que a oposição vai vencer as eleições nesse ano, que nós não teremos o PT no poder a partir, ou pelo menos no governo, a partir do ano que vem, eu me somo a essa opinião do professor Vambert, e digo que isso que vai ser uma resposta silenciosa de uma população que está começando a se acostumar, na verdade, isso me preocupa muito com esse jeito de, com essa restrição grande às liberdades que estão acontecendo no Brasil. Nós estamos começando a ver como a sociedade nos acostumar, e isso tem despertado o instinto de sobrevivência de algumas pessoas, que, como o professor Vambert, de forma indignada, tem colocado para fora tudo aquilo que se sente. Então, nós temos um grande número de pessoas, para me explicar um pouco melhor, que têm começado a ficar quietos, isso me preocupa, porque há pressões de todos os lados, tem muitas pessoas que começam a ter medo, porque tem muito a perder, ou porque tem um cargo público e, de alguma forma, podem sofrer represálias, as sinal de reputações dito pelo professor também, é uma realidade. Nós temos muitas pessoas que dependem de verbas governamentais para sobreviver nos seus negócios. O governo, hoje, tem se tornado um dos principais sócios de muitas empresas, e isso tem começado a silenciar parte da nossa sociedade. Isso é muito grave. E, por outro lado, pessoas como o Vambert, como eu, como você também, tem, Fábio, que tem feito um excelente trabalho, até faltou te apresentar, e também, cientista político, ele tem uma página no Facebook, ele é diretor do Instituto Liberal, enfim, que tem falado muito e falado claramente o que o PT tem feito no Brasil, o mal que tem trazido para todos nós. É importante que haja as pessoas que façam esse balanço no sentido inverso, uma sociedade que está começando a se calar mais, mas que, silenciosamente, acredito, vá às urnas no dia 5 do YouTube, influenciadas por pessoas como vocês, que estão participando desse hangout, e por outras tantas que estão falando com vozes ainda mais estridentes aquilo que está acontecendo no nosso país. Nós chegamos no momento em que eles foram longe demais. Aliás, não deveriam jamais ter chegado no ponto que chegaram. E agora nós precisamos reagir, esse é o momento certo, dia 5 de outubro, dia de eleições, ou domingo que vem, e eu tenho essa mesma convicção de que a sociedade brasileira vai dar uma resposta à altura nas urnas a essa forma de governo que não deu certo em nenhum lugar do mundo, e também não poderia dar certo no Brasil. E veja, Marcel, que mais de 60%, segundo as pesquisas, mais de 60% dos eleitores não querem mais o PT no Brasil. Então, a tendência é que a gente consiga, finalmente, que o Brasil seja de todos, e não de um partido político, que aparelhou o Estado e chamou o Estado para si, ou seja, privatizou em seu favor o Estado brasileiro. Precisamos devolver o Brasil para os brasileiros. Perfeito, Wambert. Eu estou vendo aqui já nos comentários do vídeo, inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta, peço que o faça por lá, para que a gente possa organizar um pouco. Muita gente tem perguntado algo que vocês devem ouvir com frequência, que é sobre a posição dos partidos de vocês no cenário nacional. E, pegando esse gancho, eu queria perguntar, já que esse cenário político partidário brasileiro, infelizmente, é uma grande bagunça, uma grande salada, por que vocês acham que não existe um partido de direita no Brasil? Efetivamente, seja liberal, seja conservador, seja democrata cristão, ou, minimamente, um social-democrata um pouco mais defensor das liberdades econômicas. Qual a opinião de vocês seria o motivo para isso? Bom, eu posso... Começo agora, vamos. Bom, não, pode falar. Eu tenho a minha... Eu tenho para começar dificuldades com o meu próprio partido, e elas são públicas, especialmente o Partido Nacional. O Partido Nacional, o Partido Progressista, apoia a candidatura da presidente Dilma Rousseff, que é um absurdo, contra o qual eu me posicionei de forma muito clara, ainda antes da decisão da convenção, que, aliás, não foi decisão da convenção, foi decisão do partido, do presidente nacional do partido, uma decisão autoritária, que jamais poderia ter sido tomada da forma como foi tomada, e que se percebe claramente que essa decisão se deu de apoio ao PT na esfera federal, por interesses que não, os interesses, de fato, dos filiados ou da base do partido. E isso me leva ao segundo motivo, porque não... A tua segunda pergunta, por que nós não temos partidos de corte liberal, partidos de direita no Brasil? Porque, hoje, no Brasil, para se fazer um partido da base, para que nós tenhamos um partido que seja, de fato, organizado de baixo para cima, é impossível. Nós precisamos, primeiro, colher centenas de milhares de assinaturas, o que custa muito dinheiro, custa muito tempo, é um processo extremamente burocrático, no momento que se tem um partido formado, esse partido já tem caciques, esse partido já tem uma... uma... uma direção nacional, em geral, é o que ocorre, e tem outros interesses que não são realmente interesses de representar uma base. É impossível a gente começar a falar de partido político que defenda o indivíduo se não é possível que indivíduos possam se organizar e, de alguma forma, fundar um partido político desde o seu município, por exemplo. Bom. Estão me ouvindo? Posso falar? Claro, claro. Segue. A conexão. Isso. Para variar, a internet é uma porcaria. É. Olha, eu vejo algumas causas respondendo aí aos nossos companheiros aí da internet que estão assistindo o Hangout. Uma delas é que se... nós precisamos resgatar do ponto de vista do discurso e da retórica os termos direita e conservador. porque há 50 anos a esquerda tem batido de quem é direita. É conservador, é conservador, não gosta, não é a favor da eliminação da pobreza, não é contra a igualdade. Então, tem um monte de falácias, de sofismo e de mentiras, na verdade, de forma sórdida em que se se constitui uma imagem. Então, a primeira coisa é que está sendo resgatada. Tem muita gente que tem dito eu sou conservador sim, porque se ser conservador é ser a favor da família, se ser conservador é defender a vida humana que é sagrada desde a sua concepção, se ser conservador é defender as liberdades, se ser conservador é ser apaixonado e obstinado pela democracia, eu sou conservador. Mas as pessoas têm vergonha de dizer isso, têm medo de dizer isso, num país que virou o país do clichê. Essa é a primeira coisa. Segundo, as razões que o próprio Marcel colocou aqui, a dificuldade de constituir um partido no Brasil nesse universo do pluripartidarismo brasileiro. Uma outra, um outro motivo, entendo eu, é que o Brasil é um país sem elites. As pessoas abusam do termo elite, inclusive a esquerda abusa do termo elite. Se o Brasil fosse um país de elite, não ia ter um governo tão vulgar governando o país. Nós não temos elite no país. O que nós temos são oligarquias. E dou um exemplo, o empresariado brasileiro é muito semelhante ao empresariado alemão da década de 30, que flertava com o nazismo por causa de um pragmatismo de curto prazo. E esse empresariado é hipócrita. Basta olhar as doações de campanha que eles fizeram. Foram doações para o PT, reclamam da liberdade, conclamam por liberdade econômica, mas as doações não só foram para o PT, que está sobrando dinheiro para o PT fazer campanha, haja vista as doações que foram para a Dilma, e a manutenção do status quo, dos políticos que estão lá no Congresso. Então, não pode se esperar muito de um empresariado que, na sua maioria, tem essa visão de pragmatismo de curto prazo e falta de patriotismo, porque não há uma preocupação com as futuras gerações ou com o que pode acontecer com o Brasil mais adiante. Então, esses são um dos motivos que dificultam o avanço de um pensamento conservador organizado no Brasil. E quanto ao... Pois não? Não, eu estou caindo na questão fundamental. A organização nos falta também, também porque o sistema está muito distante tanto do cidadão como de pessoas que poderiam ser engajados politicamente, cidadãos engajados politicamente que não conseguem se achar dentro desse sistema. Veja bem, nós somos de partidos distintos e temos outras pessoas ainda que nós conhecemos que têm essa mentalidade semelhante de direita, conservadora, liberal, vamos usar os termos que estão surgindo, e espalhados em vários partidos. E a gente não consegue se achar hoje porque o sistema ele é altamente excludente de pessoas. A credibilidade dos partidos políticos hoje no Brasil ela está no fundo do poço. aliás, é abaixo do fundo do poço. É a instituição que tem menos credibilidade no Brasil. Então, qual é o cidadão de bem que vai se dispor a se filiar num partido político dado esse cenário de fisiologismo? Tem que ser muito louco! Exatamente! Tem que ser muito louco! Nós precisamos nos organizar e é isso que é importante nós temos que entrar no sistema participar dele sem nos corrompermos mas para poder alterá-lo e isso significa lamentavelmente filiarmos aos partidos existentes independente de qual partido seja claro que não vamos nos filiar em partidos totalitários não é essa índole das pessoas Eu como católico não posso me filiar a partido marxista para começar se eu fizesse estaria excomungado Eu como católico não posso me filiar a partido marxista se eu fizesse estaria excomungado Então, já aí já começa o leque de partidos no que diz respeito a minha liberdade de consciência esse leque de partidos já estaria reduzido para mim O sistema partidário brasileiro precisa urgentemente de uma reforma Exato E nós de organização e eu acho que esse hangout já é um excelente exemplo de um início de uma organização no Brasil que tenha ocorrido não estou dizendo que esse hangout específico é o primeiro passo mas tenha acontecido dessa organização de pessoas que têm mentalidade semelhante independente do partido que estão afiliados de se unirem em prol de uma causa que é comum E uma das coisas surpreendentes é ao longo dessa campanha eleitoral a quantidade enorme de eleitores que abrem o voto para mim e dizem que vão votar no Marcel Van Hadden para a estadual Isso mostra que existe também um conjunto aí um grupo social que pensa parecido e que está precisando se organizar na busca de valores comuns desses valores mais elevados da política ou seja política com probidade mas política também com honestidade e honestidade intelectual viu Fábio ou seja de ter a coragem como eu tenho dito na campanha de dizer que tem coisas que não estão ao meu alcance de ter coragem de dizer alguns eleitores que infelizmente por algumas causas eu vou decepcioná-lo porque não compactuo já por várias vezes alguém me faz perguntas que eu sei que o eleitor espera uma resposta e como está no meu conceito de campanha o meu compromisso é com a verdade nós temos que dizer a verdade então nós precisamos mudar também o estilo de fazer política agora se permite só completar uma coisa Marcelo que tu falaste tu usaste a expressão fisiologismo esse é um dos males e aí é uma opinião muito pessoal minha do presidencialismo porque no nosso presidencialismo de coalizão os quadros partidários são fisiológicos são quadros físicos não são ideológicos então nós precisamos melhorar as nossas instituições para que nós tenhamos quadros partidários com mais conteúdo e mais consistência ideológica respondendo a quem perguntou sobre o meu partido desde quando eu me filiei ao PSD ou me filiei porque no seu estatuto Fábio no seu programa tem essa democracia social que respeita a economia de mercado as liberdades públicas a liberdade de empreender em São Paulo o PSD nasceu no meio empresarial e antes eu disse para o meu presidente Kassab que eu fazia oposição sistemática a esse partido totalitário que está governando o Brasil há 12 anos e me foi me dada a liberdade de pensamento de manifestação e que eu era bem-vindo no partido a possibilidade inclusive de debater internamente esse tema como nós temos feito insistentemente perfeito perfeito tem várias perguntas aqui surgindo inclusive se vocês pensam em uma eventual eleição em deixar seus partidos e se conhecem o partido novo o pessoal está perguntando também sobre sobre pelo fato de o Brasil ser dominado por uma por um extrato cultural que vem sendo desenvolvido há muito tempo eminentemente de esquerda na academia na imprensa enfim por todos os cantos da cultura será que seria viável hoje a gente ter um governo que não fosse do PT um governo talvez do PSDB será que esse governo teria uma sustentabilidade e eu adiciono a essa pergunta um questionamento mais mais mundano até vocês acham que vocês acham que a gente tem uma população de esquerda apesar de ter esse esse trabalho cultural tão forte da esquerda vocês acham que a população brasileira é de esquerda a população brasileira é conservadora e profundamente conservadora só que como todo o povo ele tem um certo nível de pragmatismo e é isso que as propagandas atingem por outro lado também o povo brasileiro não vota em partido ele vota nas pessoas então se faz uma propaganda por exemplo no governo anterior nós tínhamos uma propaganda sistemática de um presidente que era um apedeuta um homem que se vangloriava de não ter estudado e um homem que se constituiu a imagem dele como um messias todo o regime totalitário faz assim tem um guia tem um fierre tem um dulte e nós tivemos aqui uma experiência tem lá o comandante fidel ou comandante chaves também existe um culto à personalidade isso eles sabem fazer muito bem feito todo o regime totalitário se baseia na propaganda base da lei George Orwell 1984 é um livro esclarecedor um homem que conheceu o estalinismo por dentro então nós vivemos e enfrentamos um tipo de propaganda que diz respeito ao culto da personalidade do ex-presidente Lula que isso precisa ser discutido no país agora quanto à oposição Fábio e ao ouvinte ou internauta que está ouvindo a gente aí assistindo qualquer pessoa que for governar o Brasil vai ter grandes dificuldades porque vai ter um partido feroz na oposição um partido que odeia a democracia um partido que não vai aceitar perder um partido cujo seu braço armado que é o MST já já ameaçou invadir as propriedades no país inteiro e tentar bloquear o governo é o governo ou partido que antes pichava as ruas com fora FHC mas quando a gente bota fora Dilma entra aí na internet para insultar a gente ou seja um partido que não é afeito à diversidade de pensamento então nós vamos ter muitas dificuldades mas o Brasil Fábio o Brasil não é do PT o Brasil é de todos e nós vamos governar esse país para todos se Deus quiser e eu espero que se o eleitor assim desejar me coloque no Congresso Nacional para lutar por essas bandeiras ou seja que o Brasil seja devolvido ao povo brasileiro porque ele foi apropriado por uma oligarquia partidária totalitária que está aí no poder Fala Marcel Eu concordo com o professor Vanbert quando fala da extrema competência tem uma coisa no que o PT é competente em fazer oposição chegou o governo fazendo uma oposição realmente raivosa e que não vai ou vai tentar fazer de tudo de fato para que o futuro presidente do Brasil ou a presidente dependendo quem se eleja é fazer de tudo para que não consiga governar a gente vê que são duas coisas diferentes tirar um partido ou uma organização partidária como o PT do governo e outra coisa é tirá-los do poder tirar do governo é uma coisa ele não tinha assim que eleger outro candidato agora no poder eles continuam em muitas esferas e a gente sabe que tem o braço armado foi citado há pouco e o MST o presidente do MST inclusive já ameaçou que caso Dilma não vencesse vão aterrorizar atormentar a vida de quem quer que assuma a cadeira dela no Planalto e os sindicatos enfim os tais movimentos sociais e por aí vai uma série de de organizações que dão realmente poder ao PT que é algo que vai muito além de ter apenas o governo e isso tudo de fato é agravado pelo nosso sistema pelo sistema presidencialista que nós temos que precisa ser repensado urgentemente nós temos a mesma pessoa e isso não é não é apenas um risco sobre o governo do PT é pior sobre o governo do PT mas para qualquer qualquer partido que assumir a presidência da república tem essa tentação e na verdade essa ineficiência é impossível governar da forma como se governa hoje no Brasil as nações envolvidas não nem olha com exceção dos Estados Unidos e mais alguns poucos países em que o princípio da subsidiariedade é de fato respeitado uma presidência da república funciona por quê? porque a mesma pessoa precisa ela é responsável pela chefia de estado ou seja representa o país como um todo ela é símbolo do país não tem ideologia não deveria ter afinal de contas ela não pode encontrar oposição ela simboliza o país como um todo ela é chefe de estado mas ela também é chefe de governo ela necessariamente precisa representar uma ideologia partidária necessariamente precisa ter lado e além disso e além disso ainda é chefe de administração e uma administração pública no Brasil que conta com no nível federal apenas com mais de 25 mil cargos comissionados o que é um absurdo e tal uma interferência de uma pessoa só presidente da república em três esferas a chefia de estado chefia de governo chefia de administração países como a Holanda por exemplo o Portugal a Alemanha vou citar quantos forem necessários tem uma difusão muito clara há um chefe de estado há um chefe de governo e uma administração extremamente capaz e independente dos demais poderes então é algo que se agrava no Brasil e que piora ainda mais a situação independente de quem seja vitorioso nas próximas eleições Posso ilustrar Marcel? Claro Por favor No último em um dos debates presidenciais eu vi o presidente Dilma dizendo que o governo mandou investigar porque a polícia federal investigou isso mostra a ignorância dessa mulher o despreparo dessa mulher é muito ignorante ele tem que vir para não chorar faz pena não vou nem eu quero falar do discurso da ONU da vergonha que foi esse discurso mas a mulher disse assim o governo investigou ela não sabe a diferença entre governo e administração pública mas isso não é culpa só dela não isso se dá como tu estás dizendo pelo polê por esse modelo presidencialista que nós temos ou seja o enfeixamento da administração do governo e da chefia de estado que é a função de uma instância nas mãos de uma pessoa só então essa ignorante essa despreparada ela vai no debate dizer que o governo investiga é a mesma que vai lá na ONU flertar com esses terroristas sanguinários carmiceiros assassinos de cristãos lá do oriente médio que é esse estado islâmico dizer que tem que negociar com esses bandidos com esses terroristas é um negócio assim olha é inexplicável e não adianta dizer a Dilma não me representa ela me representa ela é chefe de estado estava lá na ONU me representando gente eu queria um buraco para me enterrar de vergonha de tristeza de frustração e de decepção do Brasil está alinhado com o que há de pior no mundo os tiranos mais sanguinários e safados psicopatas que existem no mundo o da Coreia aquele armadinejade e agora o estado islâmico sem falar de Fidel Castro e o maluco lá da da Venezuela o Maduro que nós diga-se de passagem nós fornecemos o gás lacrimogêneo para aquele psicopata do Maduro massacrar o povo venezuelano para você não sei se você que está em casa você sabe disso o Brasil forneceu o gás lacrimogêneo para aquele psicopata do Maduro massacrar o povo venezuelano então esse é o Brasil que nós estamos vendo querido é muito triste muito preocupante também ô Vamert tanto tu quanto o Marcel comentaram sobre a a forma como é estabelecido o estado brasileiro no que toca aos seus poderes políticos tu como professor de direito enfim fala sempre falou muito dessa questão da necessidade de se separar o próprio poder executivo será que a gente não deveria então de repente apoiar esse plebiscito constituinte do PT para que a gente mudasse a forma política do Brasil por meio de plebiscito o que que tu e o Marcel acham disso o pessoal está comentando aqui nas perguntas falando um pouco a respeito Marcel o que que tu acha da possibilidade de a gente usar esse plebiscito nacional constituinte do PT para se mudar essas questões a respeito do excesso de concentração de poder no poder executivo hoje o plebiscito organizado para o PT para fazer reforma política é uma piada é uma piada de muito mau gosto de muito mau gosto é óbvio isso aí na hora é o que fizeram nos países vizinhos basta ver o que aconteceu na Venezuela na Bolívia na Equador onde fizeram plebiscitos constituintes para reformar a Constituição e fizeram o que quiseram depois aparelharam completamente judiciaram anularam o poder legislativo instituíram conselhos como bem entender para acabar com a noção de um cidadão um voto que é a base de qualquer de todas as democracias avançadas ou seja o que quer que venha do PT em relação a reforma política tem que ser visto automaticamente no mínimo com desconfiança e não é possível que nos vendam esse engodo dizendo que isso vai ser uma reforma política pelo amor de Deus a reforma política que o Brasil precisa passa muito longe do que estão propondo para começar nós precisamos ter uma de novo uma divisão entre chefia de estado governo administração é engraçado que qualquer discussão sobre reforma política passa anos luz disso passa anos luz de qualquer coisa minimamente decente para uma reforma política voto distrital ou pelo menos distrital misto para aproximar o eleitor do político eleito professor Wambert e eu a gente está correndo o estado inteiro fazendo campanha chega a ser desigual é campanha para senador né é campanha para senador exato nós vamos fazendo a nossa vantagem é ter uma boa inserção nas redes sociais que estão revolucionando nesse ponto mas de qualquer maneira o voto distrital ou pelo menos o misto como eu disse seria fundamental financiamento público de campanha então nem se fala nós já temos muito dinheiro público investido em campanhas eleitorais parece quando fala em financiamento que não tem dinheiro público envolvido horário eleitoral gratuito tem dinheiro público fundo partidário tem dinheiro público é muito dinheiro público já envolvido em campanhas eleitorais dinheiro que poderia ser melhor investido em saúde em educação em infraestrutura em segurança pública nós somos todo mundo já saco cheio da forma como estamos sendo tratados como cidadãos a gente não tem segurança só eu já sofri na pele dois assaltos a mão armada fora furtos e roubos enfim tem familiares amigos é só perguntar todo mundo já sofreu com isso e enfim falar em financiar campanha de político mas por favor deveria ser feito o seguinte se campanha pra se dinheiro de empresa privada não é o ideal e de fato acho que não seja o ideal então que se invista em campanhas de conscientização pro cidadão fazer doações que é o que nós estamos fazendo na nossa campanha inclusive a gente tem feito posts com frequência na página e já vários dezenas de pessoas dezenas de pessoas resolveram doar minha campanha com pequenos valores que sejam mas pra demonstrar que é aí que reside a solução nós precisamos ter mais envolvimento do indivíduo do cidadão de bem na política e não do governo então assim eu não tenho a menor dúvida de que esse plebiscito constituinte ele não só cheira golpe ele é golpe é golpe temos que falar de forma clara estão querendo manipular a população manipular a partir dos seus ditos movimentos sociais a opinião pública pra dizer que estão querendo fazer uma reforma política no Brasil não 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 o que estão fazendo a reforma política que vai fazer é você no dia 5 de outubro votando na 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 nos candidatos que representem bem aquilo que que você pensa eu sou candidato a deputado estadual quero muito poder contar com o seu voto professor Wambert quero ver ele também na Câmara Federal é uma pessoa extremamente qualificada e como nós estamos mal de políticos preparados realmente pra estarem na Câmara dos Deputados aliás em todos os setores nem vamos falar em Câmara de Vereadores aí afora e você vai fazer a reforma política certa no dia 5 de outubro eleitor você que está assistindo aí esse hangout não é o PT e muito menos um plebiscito como estão propondo aí já pra fim de encerramento que vale vale cada um de vocês dedicar uns cinco minutinhos falando um pouco mais sobre suas propostas seus compromissos o que vocês pretendem realizar como deputado federal e deputado estadual respectivamente pode começar pelo Vanbert daí pra alternar pois não olha Fábio eu no meu site Vanbert 55 56 tem as causas que nós vamos defender mas eu afirmo aqui o meu compromisso de lutar contra a legalização do aborto de lutar contra a legalização das drogas de lutar na defesa da família de lutar pela segurança pública com medidas legislativas que são da competência do deputado federal eu quero lutar contra o regime aberto e semiaberto Brasil não pode mais conviver com esse simulacro de regime essa fábrica de bandidos que é o regime aberto e semiaberto no lugar do regime aberto e semiaberto eu defendo a liberdade condicional que é outra categoria que inclusive pode dar condições para o preso se reintegrar o apenado se reintegrar à sociedade porque a liberdade condicional não vai ser mais um direito como é a progressão de regime mas uma concessão e só se o sujeito tiver bom comportamento é claro também que nós precisamos mudar o sistema uma prisional brasileira que é uma carnificina que é uma masmorra que é uma vergonha o presídio central é como se fosse um depósito de lixo humano nós não podemos mais conviver com isso porque nós somos civilizados e a ideia de dignidade da pessoa humana é uma ideia ocidental é um conceito cristão que foi trazido para a política nós temos que pensar na dignidade dos presos também e isso passa pelas parcerias público e privado nós precisamos urgentemente privatizar os presídios que não significa abrir mão da tutela do preso o estado continua tutelando o preso mas a hotelaria e os serviços do presídio não precisam ser do estado com isso nós vamos ter presídios dignos e o preso custando um terço do preso o terço do preso que custa hoje para o estado preocupações com a saúde primeiro vamos falar da livre iniciativa eu luto e defendo a livre iniciativa eu acho uma palhaçada quando qualquer governo não é só esse faz uma propaganda dizendo que gerou emprego isso é uma disfarça ateis em governo nenhum gera emprego quem gera emprego é o cara que empreende que entra no risco esse gera emprego desculpe gera cabide de emprego exato isso é verdade isso é verdade então livre iniciativa impostos transparentes carga tributária no Brasil ela é vergonhosa nessa linha já encaminhando para a saúde eu defendo o fim dos impostos nos medicamentos nós temos uma carga tributária de 35% é verdade que nós temos muita pobreza no Brasil e se quer erradicar a pobreza e melhorar a qualidade se pensa no bem-estar da população e não se pensa no Brasil em tirar esses impostos dos medicamentos o Brasil pode muito bem sobreviver a esses impostos sobretudo porque o Brasil é um país corrupto os nossos impostos são desviados em corrupção foi um bilhão lá para aquela para aquela refinaria de Passadena de novo a Petrobras atolada em corrupção já teve o mensalão então os nossos impostos sangram sangram na corrupção então na saúde pública eu quero defender primeiro o fim dos impostos nos medicamentos e segundo se é para ter saúde pública que ela seja pública no seu custeio mas seja privada no seu serviço então nós temos que ampliar valorizar a rede filantrópica e a rede privada no serviço de saúde pública o SUS tem que ser um seguro de saúde veja só na minha campanha de prefeito eu denunciei que em Porto Alegre há dois anos atrás nós precisávamos de 2.400 leitos não há poder municipal que consiga construir isso aí 2.400 leitos é uma cidade de enfermos agora imagine construir equipar e mensalmente custear com folha e com custeio normal dos serviços e ainda mais um serviço público incompetente que é um serviço público prestado pelo Estado brasileiro com exceção se faça justiça dos hospitais universitários que é onde se pratica ciência mas os demais hospitais o cidadão sabe que eu não estou não estou jogando para a torcida e nem estou fazendo demagogia é uma vergonha mas se o SUS começa a remunerar decentemente a rede privada e filantrópica eu garanto a vocês que as santas casas por exemplo são 400 no Brasil que vivem com pires implorando implorando verbas no Ministério da Saúde porque o SUS paga só 60% da tabela esses hospitais eles iam atender eles iam atender a população e digo mais isso sim seria uma uma um meio formal de propiciar igualdade de condições que a única igualdade que o Estado propiciar é essa igualdade de condições porque nós somos essencialmente diferentes né então até o princípio da igualdade nós temos que ter muito cuidado quando a gente aborda ele igualdade perante a lei igualdade de condições essa é uma das defesas que eu faço para a saúde vou encerrar já para o Marcelo também poder fazer encerramento dele e ter muitas outras preocupações estão lá no site uma delas é infraestrutura o Brasil é um país que é um gargalo vai explodir nossa economia vai quebrar e um dos motivos é que nós não investimos em infraestrutura nossa infraestrutura é uma vergonha eu nem vou falar da humilhação que é de visitar um aeroporto no exterior da humilhação é ou não é Marcelo? nem fala da humilhação que é ir no aeroporto no exterior eu quero falar das nossas estradas das nossas estradas de ferro que não existem diz que tem um porto muito bonito em Cuba em Cuba com o nosso dinheiro estão querendo financiar um Uruguai para quebrar o porto de Rio Grande então é bom e a infraestrutura no Brasil eu vi um deputado do PT uma vez o deputado Rouponte dizia o seguinte numa entrevista que entre quando se falava da da 118 dia 4 ele dizia assim vamos ver se tem demanda essa é a visão absurda é quase lesa pátria que o PT tem de gestão ou seja a infraestrutura para o PT tem que correr atrás da demanda nenhum país enriquece assim nós precisamos construir a infraestrutura para que a economia possa girar para que o sujeito possa lá colocar uma fábrica empreender empreender sabendo que a produção dele vai ser escoada então eu tenho lutado viu Marcelo e aí eu quero contar com esse teu apoio na Assembleia pelas vias fluviais e lacustres do Rio Grande do Sul vocês sabiam que dá para ligar torres ao porto de Rio Grande é absolutamente possível e Dom Pedro II veja como o Brasil está atrasado Dom Pedro II que tinha o projeto de transposição do Rio São Francisco que está agora Dom Pedro II viu Marcelo tinha laguna em Santa Catarina a Rio Grande a Lagoa dos Patos então nós temos muito que correr atrás da infraestrutura porque sem infraestrutura nós não geramos riquezas nós não geramos emprego eu acho que já tomei bastante tempo nesse encerramento eu acho que são as palavras finais Fábio é a despedida? calma calma vamos ouvir um pouquinho das propostas do Marcel e depois a gente passa para a despedida tá bom Marcelo é contigo vamos lá mas é soa bem aos ouvidos eu estava até acompanhando aqui o número de espectadores só cresceu desde o início do nosso hangout isso demonstra que o pessoal não desligou foi aumentando o número de pessoas assistindo isso é muito legal porque é bom é bom te ouvir falar é bom ouvir o Fábio falar é bom ver que tem pessoas com conteúdo realmente se importando com política porque onde mais se vê esse tipo de proposta um candidato a deputado é no Brasil é muito raro e por isso mesmo soa bem aos meus ouvidos eu da mesma forma eu dividi na verdade as minhas propostas não são só propostas a gente dividiu eu digo a gente porque foi pensado com um grupo de amigos em valores compromissos e propostas quem me acompanha na página viu que a gente já postou algumas vezes esses cards tem no meu site meu site é marcel11022.com.br e nós dividimos em valores compromissos e propostas porque uma coisa depende da outra os valores são aqueles valores que eu vou defender ao longo da minha vida pública e que eu já defendo e que são os valores que deram certo em todas as nações envolvidas que atingiram um grau de riqueza econômica e desenvolvimento social e cultural todos os valores que são compartilhados por essas nações e que teimam em não respeitar no Brasil eu vou citar alguns é o direito à propriedade privada o respeito ao direito à propriedade privada o direito à vida já foi citado também pelo professor as liberdades individuais o conceito de responsabilidade individual que também é importante nós vivemos num país em que todo mundo quer ir buscar seus direitos mas se esquece que nós temos responsabilidade também sobre tudo que nós fazemos e aí entra também a questão da minha sinceridade oi? e deveres e deveres exatamente aí entra direitos fundamentais e não fala dos deveres também perfeito perfeito e aí entra também a minha sinceridade como candidato e que tem assustado as pessoas mas assustado positivamente que é eu digo sempre e quando eu faço palestra quando eu converso quando eu apresento minhas propostas eu digo claramente até onde eu posso ir como deputado estadual não fico enrolando ou dizendo que determinada coisa eu vou fazer quando não é possível na alçada de um deputado estadual mas o que temos que ter sempre em vista são esses valores fundamentais é o respeito também a democracia representativa e por aí vai ainda incluindo a transparência a eficiência também e todos eles com uma visão de longo prazo não é possível se respeitar esses valores se não houver uma visão de longo prazo para envasá-los depois compromissos em diferentes áreas nós temos compromissos com menos impostos e mais eficiência burocracia a segurança pública que deve ser uma prioridade desenvolvimento regional baseado em autonomia dos municípios ou seja o respeito de fato ao princípio da subsidiariedade educação de qualidade educação de qualidade significa também uma educação que não tenha preconceito ideológico contra a iniciativa privada que informe e não doutrine que é o que tem acontecido em muitas escolas principalmente pelos livros didáticos nós temos muito bons professores mas nós temos uma porcaria de livros didáticos sendo impressos pelo MEC hoje que isso precisa ser revisto como deputado estadual eu sei que o poder de influência não é direto mas ele com certeza vai se dar através da tribuna da Assembleia Legislativa precisamos também defender intransigentemente o direito de propriedade e também na área da saúde eu tenho algumas propostas e aí já entramos direto na área das propostas uma delas compartilhada também com o professor Vambert que é o fim do imposto sobre medicamentos é um absurdo que nós paguemos impostos até quando nós estamos doentes e é isso que acontece no Brasil hoje e uma série de outras propostas estou vendo que o nosso tempo já vai já se esvai mas por favor quem tiver mais interesse por gentileza acesse o site com certeza vai ter bastante coisa ali para ver e muito importante também na área de segurança que eu proponho mobilizações à sociedade gaúcha em respeito aquilo que nós gaúchos já decidimos nós somos contra o desarmamento do cidadão exatamente nós decidimos isso já já em referendo o Brasil decidiu os gaúchos e o governo não respeitou a decisão do povo e é isso e nós não podemos aceitar isso nós tivemos nós temos que nos pronunciar contrários a isso contra cotas raciais elas institucionalizam o racismo então tem uma série de posicionamentos meus que você se quiser saber mais acesso ao meu site ou à minha página que é isso que vai ficar por dentro dos demais pontos do meu programa de atuação depois na Assembleia Legislativa de Todos os Gaúchos bom, dado o adiantado da hora então vamos partindo para as considerações finais só lembrando aqui eu estou com o site dos dois candidatos abertos os dois muito bem feitos o site do Vambert é vambert5556.com.br e o do Marcel é marcel11022.com.br então Marcel tuas considerações finais para a gente fazer o encerramento obrigado Fábio pela mediação pela tua participação no Hangout obrigado a todos que estão assistindo a essa hora num sábado é um horário bastante inesperado para se organizar um Hangout ainda mais sobre política sábado à noite já são 11 11 horas e você que está assistindo aí muito obrigado pela audiência muito bom saber que há pessoas interessadas em política e que certamente estão engajadas nessa mensagem que a gente está trazendo aqui não dá mais para aguentar o país no rumo que está indo e quem está no poder na verdade roubou o país de nós é isso que eu digo sempre quando dizem não me interessa por política eu digo você tem que se interessar porque o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul são teus e não do pessoal que roubou ele de você então obrigado pela oportunidade e peço o voto de todos que estão assistindo meu número é 11-022 e se eu tiver a honra realmente de ter o seu voto peço também que divulgue faltam poucos dias ainda saiu para a eleição saiu uma pesquisa e não faz muito 73% dos eleições não tem deputado estadual e esses 73% vão ser influenciados na sua decisão certamente porque já tem então se você decidiu o voto pelo Marcel multiplique esse voto fale das propostas fale do candidato para que a gente tenha de fato no dia 5 de outubro uma boa notícia e o nosso slogan que é somos nós com uma voz comprove que a nossa voz vai estar representada na Assembleia da China e da mesma forma o Vambert desejo professor uma boa campanha nessa reta final te admiro muito por isso que eu estou muito contente com a nossa com essa iniciativa de fazer um em out conjunto realmente muitos eleitores têm me dito que vão votar em mim e vão votar no senhor também isso tem sido para mim uma alegria muito grande porque vou estar na Assembleia da Isativa Gaúcha bem acompanhado de um deputado federal em Brasília com a tua qualidade então todos eu digo da mesma forma me pedem muitas recomendações de voto na minha página tem alguns candidatos que eu tenho recomendado voto dentro do meu partido e fora dele fora do meu partido um dos que eu tenho também recomendado voto justamente porque tem uma atuação muito forte naquilo que eu ou vai ter uma atuação muito forte naquilo que eu também acredito que é a defesa das nossas liberdades contra o projeto hegemônico de poder que o PT já está trazendo ao Brasil Vambert é um nome excelente e eu recomendo de fato voto no Vambert de Lourenço nosso candidato deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul e que merece estar lá e ter essa cadeira na Câmara dos Deputados Fábio quero me pedir agradecer a tua mediação e aliás o socorro tecnológico para eu poder entrar no Hangout foi a primeira vez que eu fiz e quero agradecer a quem teve a paciência de nos assistir estou muito feliz de ter tido esse momento foi um dos momentos mais talvez prazerosos da campanha porque a gente pôde fazer uma campanha de altíssimo nível falando de ideologia de propostas que o nível do pragmatismo hoje é muito grande as pessoas escondem o que são e o que pensam para não desagradar o eleitor então nós temos que lutar pela verdade na política é possível conciliar a verdade política eu quero também pedir o teu voto meu número é 5556 eu quero representar você no Congresso Nacional como eu gostaria de ser representado e peço que vote também aí no Marcel Van Raten por todos os motivos que eu já coloquei a qualificação do Marcel a luta política do Marcel a disposição que ele tem os ideais e os valores que ele defende e sobretudo as causas pelas quais ele está empenhado em lutar então Fábio mais uma vez obrigado obrigado Marcel foi uma honra estar contigo nesse hangout obrigado a você que está nos assistindo eu desejo o fundo da minha alma do meu coração que Deus abençoe a sua vida que você seja muito feliz e faço um último pedido repetindo o pedido do Marcel nos ajude a multiplicar talvez o seu poder de influência seja imenso e talvez a nossa eleição tanto a minha quanto do Marcel passe pelas mãos de vocês então não só pedimos o seu voto mas pedimos o seu apoio e a sua força multiplicadora boa noite que Deus abençoe a todos nós muito obrigado mais uma vez Fábio muito obrigado Vambert obrigado Marcel pela participação dizem que todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite eu não esperava mas quer dizer eu claramente esperava porque eu já conheço ambos eu tenho certeza que o foi bastante positivamente surpreendido com a qualidade das imenso aqui ventiladas eu conheço o Marcel já há vários anos é um amigo contemporâneo de universidade o Vambert eu conheci ano passado em circunstância uma circunstância muito curiosa ambos participamos de um debate com a agora a candidata à presidência Luciana Ginro na semana acadêmica da Pública um momento muito muito interessante na minha vida e na vida dele eu tenho certeza só lamento que não tenha sido filmado esse debate porque foi realmente uma ocasião muito muito curiosa o próximo hangout a gente chama ela também a gente chama ela próximo hangout acho que seria legal mas foi um prazer poder bater um papo com vocês dois eu tenho certeza que o eleitor gaúcho vai vai se posicionar nas urnas dia 5 e vai conceder a vocês a honra do seu voto um abraço a todos e uma boa noite boa noite obrigado queridos boa noite boa noite e aí Obrigado.